Bom dia, boa tarde, boa noite, Mazeto na área, novo ambiente de filmagem, tô testando, é o terceiro vídeo que eu tô fazendo assim, comenta aqui embaixo se gostou por enquanto, beleza? Roda a vinheta lá então. Cara, esse produto aqui demorou demais pra chegar, demais, 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 veio do ebay, eu vou abrir aqui logo, cara, que nossa gente, olha aí, descrição bike grips, 10 gramas, 13 dólares e 47 centímetros, Gente, pra quem não sabe, isso daqui, ó, cadê? Nada mais é do que aquelas barras de TT, para aqui, vai ser assim mesmo, uma, duas, deixa meu boda aqui, irmão, Seguinte, isso daqui, pra quem não sabe, galerinha, é pra aquela galera que quer entrar no vácuo, na bike, e ficar com aquelas barrinhas de TT, TT é o time trial, aquelas bikezinhas caras de 70 pau, Então nada mais é do que você botar no guidão e ficar ali, ó, na posiçãozinha, tá ligado? Aí, como é que é essa parada aqui? Eu procurei de carbono, tava com as ideias pra comprar umas peças de carbono, só que eu fiquei com receio. Primeira coisa, do carbono em si, carbono chinês, mas isso daí já é uma outra ideia, porque eu já tô com o pé, os dois pés mais ou menos na frente, Porque eu encontrei alguns revendedores de excelente qualidade, vai no grupo do Facebook, que é o Alex Pé Ciclismo Oficial, O grupo que eu fiz, tem uma galera que já tá lá, é, seguindo, já tá comentando, já tá postando as compras, já tão felizes pra caramba, E todo mundo se ajudando como sempre. Então eu botei na balança, né, o principal motivo, eu falei, cara, de repente eu consigo achar uma pequena diferença entre carbono e alumínio. E o que que acontece? O carbono tem diversas faixas de preço, tem faixas de preço que tão dentro do meu bolso, Que são na faixa de 100 reais, e tem faixas de preço que tão totalmente fora do meu bolso, que são de 500 conto. Então assim, para os de 100 reais, basicamente a diferença de peso não era muito grande em relação ao de alumínio, cara. Então, cara, alumínio ou carbono, sinceramente, eu preferi o alumínio. É, enfim, tem tudo descrito aqui certinho, eu vou mostrar fotos detalhadas do produto pra vocês, De repente já tá aparecendo na tela, cara, tem até a pressão que a gente tem que impor com a ferramenta em NM, Que eu esqueci qual é, Newton, alguma coisa. É, veio também com esse suportezinho, ela tem esse formato, porém existem outras que são mais pra cima, Tem mais pra cima, tem mais pra cima só, só faz isso daqui, e esse daqui, eu prefiro esse daqui, com certeza. Aqui em cima rola um velcro, pra gente fixar os dois pads que já vem aqui no produto também. Olha aqui, são dois pads que parecem bastante confortáveis, aliás, tem que ser confortáveis. Então a gente só fixa aqui, ó, no velcro, ok? Se faltar uma segurança maior, se ele começar a soltar, minha dica é travar e passar uma fitinha, de repente, no meio. Tá ok? Passa um durexzinho pra cá ou pra lá, sei lá, ou uma fita isolante que quiser ficar tudo preto. E aí fica ok, tá? Então, basicamente, por que no ebay, Mazeta? Segundo questionamento. Por que o ebay é mais barato? Atualmente, vale a pena? Não. Por quê? Porque o ebay não tem e-packet, porque o ebay não tem um prioritário. Tem, Mazeta? Ok, tem. Vai comprar DHL, vai pagar USP pra tu ver o frete que não vai sair pra você, que não vai entrar na... Então, meu querido, vai pro AliExpress. É o jeito. O despacho postal entrou pra acabar com as compras no ebay, as compras baratas no ebay. Segundo a minha opinião. Então, vai pro AliExpress, procura esse produto. Eu já botei o link aqui, provavelmente, pra vocês. Procura esse produto com o frete do e-packet. Ou, se quiser, claro, paga um frete grátis e depois vocês vão pagar os 15 reais referentes ao despacho postal. Ok? Pessoal, a única coisa que eu não curti nesse negócio aqui é que ele é todo de alumínio. Todo de alumínio, ou suporte, pra travar. Porém, suporte do braço é de plástico. Então, não sei até quando que isso vai ser bom. Não sei se isso vai sustentar um bom peso. Mas, por exemplo, se eu tiver apoiado antebraço e mão. Como, né? O indicado. O indicável, óbvio. Se eu tiver apoiado aqui e por um acaso quebrar, o máximo que vai acontecer é isso daqui partir. E eu ficar com o antebraço nesse pedaço de metal aqui. Mas o mais importante é que eu vou estar segurando aqui. Vai dar aquela vacilada, né? Mas, enfim, contanto que eu não caia, tá tudo certo. Então, pessoal, mais um produto de ciclismo que espero ser de bastante qualidade. Novamente, os links estão aqui embaixo. Deixa seu comentário. Se inscreve no canal se não for inscrito. Clica no sininho de notificações. E vejo vocês no próximo vídeo.